É uma situação revoltante saber que o estado do Rio de Janeiro, que aumentar as passagens e prejudicar diretamente a classe de comerciários, são 400 mil ou mais de 400 mil comerciários no estado do Rio de Janeiro e isso implica diretamente naquele que não tem o transporte, que precisa se deslocar da sua casa até o seu trabalho. Estamos falando de um sindicato que é o mais antigo do estado, o sindicato dos comerciários do Rio de Janeiro, fundado em 6 de dezembro de 1932. Não estamos falando de qualquer coisa, de um sindicato, não, estou falando de um sindicato que tem responsabilidade com seus comerciários, com seus participantes e merece o respeito. Estou aqui revoltado, indignado com essa atitude, em vez de deixar como está, flexibilizar, já querendo aumentar a passagem e isso prejudica diretamente os comerciários. Há uma revolta aqui do programa Giro Nacional e queremos mobilizar os sindicatos, os trabalhadores de bem, os trabalhadores de bem para exercer o seu papel, de cobrar o seu direito. Qual é o seu direito, né? Correr atrás daquilo que é necessário para o bem-estar da família e do trabalhador. Vamos ver agora um vídeo que mostra o dia a dia, o dia a dia na grande metrópole, aonde muitos acreditam ser a cidade maravilhosa, aonde tem realmente paisagem bonita, mas é um contraste entre o céu e o inferno. Porque existe a locomoção e temos que cobrar o bem-estar, cobrar a melhoria dos transportes, inclusive a questão da passagem, que estão querendo subir o preço da passagem e isso afeta diretamente os comerciários, os trabalhadores que dignamente fazem o seu papel todos os dias no estado do Rio de Janeiro e estamos aqui para isso, para ser o veículo que vai conduzir esta questão toda, que vai mostrar os fatos, mostrar aí ó, ônibus lotados, trem lotado, precisão de melhoria, precisão sim das cobranças, né? Das cobranças do povo trabalhador, dessa classe que dignamente faz o seu papel no estado do Rio de Janeiro. É uma classe que precisa sim de apoio, é uma classe que precisa ser conhecida. Os comerciários do Rio de Janeiro, mais de 400 mil trabalhadores do estado precisam de apoio, porque aqui está o Rio de Janeiro para isso, para cobrar o direito, para cobrar de você que possa fiscalizar, que possa ir às ruas e lutar pelo direito de uma passagem digna, de uma estrutura digna para receber principalmente e acolher aquele que todos os dias sai da sua casa para buscar o pão de cada dia. Isso é revoltante, isso é revoltante, sempre vou estar ao lado do povo, o trabalhador, o povo de bem e o povo que sai da sua casa para conquistar o pão de cada dia. Dia Nacional, direto do Rio de Janeiro, informações sobre como estar. Essa é a questão da luta contra as passagens, o aumento das passagens, inclusive a questão da alta dos preços de combustíveis, da gasolina e também do gás de cozinha. Tchau! Tchau!